Um curioso dado fornecido pela B3, que é a Bolsa Brasileira no Brasil, é que em 2019 tínhamos em torno de 1 milhão e 700 mil CPFs na Bolsa e agora em 2021 a gente atingiu quase 100% de crescimento a um total de quase 3 milhões e 200 CPFs na Bolsa, um crescimento de 100%. Dado que a gente tem a EKI Investimentos também, para tirar esse termômetro do mercado, neste último ano a EKI atingiu 9 bilhões sob gestão aí de sua carteira, o que é um crescimento de 300% em um ano, com 40 mil contas aí cadastradas na EKI Investimentos, mostra que o mercado brasileiro de ações está crescente e sempre aí ampliando o número de pessoas físicas que estão investindo o seu dinheiro na nossa Bolsa Brasileira, né? Agora, se você quer saber por que um assessor de investimento pode ser um benefício aí no seu atendimento, quando você está investindo o seu dinheiro nas corretoras, fica nesse vídeo, mas antes, baixa o nosso PDF aqui que tem todas as regras e também por que um assessor de investimentos é um benefício para você que está investindo hoje na Bolsa Brasileira. Baixa aqui nosso PDF, vai lá, clica no link e baixa que tem todo o descritivo aí dos benefícios de um assessor de investimentos. Aproveita e se inscreve no canal do Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga nas nossas redes sociais da Eu Quero Investir. Vamos falar um pouco mais dos benefícios de um assessor de investimentos. Então, quais são as desvantagens de não ter um assessor? A primeira coisa é não deixar o seu dinheiro parado ali, né? Então, a primeira desvantagem é se você tem o seu dinheiro parado ali, você está perdendo dinheiro porque o valor do dinheiro no tempo custa, né? Então, deixar o dinheiro parado ali já é um problema para você. Então, essa já é uma desvantagem. A segunda desvantagem é para as pessoas que têm ali um investimento, a maioria está na poupança. Se a gente pegar os números de 2020, a gente vai entender que a poupança, quem tem dinheiro aplicado na poupança acabou perdendo dinheiro por conta dos juros real, né? O que a poupança estava pagando de juros, a inflação estava comendo e aí você está perdendo dinheiro. Então, esse é outro ponto de ter o seu dinheiro guardado ou investido na poupança e não ter um assessor de investimento ali para te orientar o que fazer. Outra coisa, outra desvantagem é você não vai abrir uma conta numa corretora e começar a operar ali no home broker sem entender completamente do mercado financeiro. É outro perigo. Então, além de você tirar o seu dinheiro da poupança querendo investir, você vai perder o seu dinheiro no mercado de capitais por falta de conhecimento. Então, essa é outra desvantagem ali de não ter um assessor de investimentos que possa te orientar o que fazer. Em resumo, a gente tem aqui não deixar o seu dinheiro parado, dinheiro na poupança hoje acaba não sendo tão rentável como outros produtos de investimento e você também não tem conhecimento técnico, né? Ou talvez não teria conhecimento técnico de fazer ali uma carteira de investimentos e essas são as desvantagens de não ter um assessor neste primeiro momento. Um outro ponto que você precisa entender é, para aquelas pessoas que estão acostumadas com bancos tradicionais e ter o relacionamento com o gerente do banco, acaba que o gerente, seja aquele que cuida da agência ou até mesmo da sua conta, está ligado a mais de 300 contas que ele está cuidando naquele momento e muito fundamentado em crédito, resolver problemas de cartões e outros problemas aí corriqueiros do dia a dia de banco. Ele não é um especialista no mercado de investimentos e por muitas vezes irá oferecer produtos que são do banco, ou seja, produtos que são atrelados, por exemplo, a Bradesco, Santander, Banco do Brasil. E, na maioria das vezes, não é os melhores investimentos que estão disponíveis no mercado de investimentos. Então essa busca pelo gerente ou até mesmo pelo banco tradicional para remunerar o seu dinheiro melhor do que a poupança acaba sendo fracassada. Muitas vezes tem um CDB pagando 87% do CDI, ou seja, nem 100% do CDI é pago em bancos tradicionais, o que ocorre que a pessoa investe o dinheiro ali naquele CDI ou naquele CDB e acaba sendo frustrado por conta das rentabilidades. Ou seja, primeiro, a gente tem as desvantagens de não ter um assessor de investimentos e, segundo, essa busca de sair da poupança e investir no banco tradicional também não é uma das melhores escolhas. Para exemplificar e elucidar para vocês a diferença de ter um assessor de investimentos quando você está disposto a investir no mercado, aqui são as vantagens e eu listei algumas para que você fique ciente do que você pode estar aproveitando de um serviço, de um assessor de investimentos. Primeiro, é informações. Como ele está dentro de uma corretora ou dentro de uma casa de investimentos, ele tem muito acesso a várias informações do mercado, produtos, aquilo que realmente está sendo bom no mercado, quais são os próximos ciclos de mercado, ou seja, de produtos. Então, ele tem todo esse tipo de informação e é focado neste segmento. Então, o primeiro benefício aí é estar bem informado do mercado financeiro. O segundo é que ele vai fazer um suitability do cliente. O que é isso? Bem, se você está saindo de uma poupança e está querendo procurar investimentos, ele não vai colocar você já no mercado financeiro de ações da Bolsa, porque é um mercado muito volátil, perigoso, para quem não conhece. Ele primeiro vai te apresentar produtos que vai manter o seu capital, ou seja, você não vai perder, porém, vai te dar uma rentabilidade melhor do que a poupança. Então, você já vai sair ganhando aí nesse primeiro momento, até porque você provavelmente deve ser um investidor muito conservador para aqueles que investem na poupança. Então, ele vai entender o seu perfil de investidor e vai te prover produtos melhores do que, por exemplo, a poupança. Terceiro ponto aqui, como funciona o mercado. Ele é bem informado, né? Ele vai poder te exemplificar vários produtos, como funciona, fundos de multimercado, fundos de ações, fundos de papéis, fundos, por exemplo, de moedas, enfim. Ele vai ter muita informação e quais produtos funcionam para aquilo que você está buscando. Uma outra é o leque, o que eu falei aqui anteriormente, né? Ele tem tanto produto na casa, geralmente as corretoras trabalham com vários bancos. Ele não vai ter, por exemplo, um produto distribuído só pelo Itaú, mas ele vai ter pelo Itaú, pelo BTG, pelo Santander, pelo Banco do Brasil, por várias outras gestoras de fundos. Ele tem um leque muito grande de produtos que ele pode oferecer o melhor para você sem estar ligado exclusivamente a uma instituição financeira. Isso é muito legal ter essa liberdade de escolha de produtos no mercado. Um último ponto aqui, e muito importante também, é que essa pessoa, esse assessor, ele é certificado pela ANCOR. Ou seja, ele passou por testes ou por uma certificação que ele está apto a poder, pelo menos, montar uma carteira ou entender aquele perfil do investidor para montar essa carteira junto com você. Então ele tem uma certificação específica para o mercado de investimento, diferente do gerente do banco ali que não tem essa certificação e talvez não tenha todo esse conhecimento no mercado financeiro. Então essas são os pontos fortes de ter um assessor de investimentos. Em resumo, é informação, o suitability, produtos que funcionam, leque de produtos e a própria certificação. Nesse último ano de 2020, a gente teve muita volatilidade no mercado por conta da pandemia e até mesmo crises de indústria, produção, petróleo, enfim. E até para isso um assessor de investimento vale muito a pena para manter informado, oferecer os melhores produtos ou fazer mudanças na tua carteira de forma beneficial, para que você se beneficie do momento ali. Principalmente, por exemplo, em 2020, quem tinha dinheiro alocado em renda fixa e quis arriscar um pouquinho o mercado de ações teve aí uma alta gigantesca de março para cá e pôde rentabilizar sua carteira apenas com a informação de um assessor de investimentos. Então, nesses momentos, você pode se beneficiar bastante aí tendo um aliado ao seu lado e com informações e produtos disponíveis ali para você poder se aproveitar ou se proteger também de cenários futuros. Agora, comenta aqui embaixo, você tem um assessor de investimentos? Se você não tem, gostaria de um assessor da EQI Investimentos poder ligar aí para você trocar uma ideia, entender a sua carteira de investimentos? Comenta aqui embaixo que a gente vai responder você pessoalmente. Lembrando, se você quiser baixar um PDF e entender como funciona aí um assessor de investimento, vai no link aqui embaixo, clica ali e baixa o PDF porquê e qual é o benefício de ter um assessor de investimento aí ao seu lado. Aproveita galera, se inscreve no canal do Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga nas nossas redes sociais da Eu Quero Investir e segue o Razia também, arroba Luiz Razia. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!